Olá, tudo bem? Você sabia que o Instituto Campus Party ama os campuseiros? Que o Sebrae ama as startups? E que os campuseiros também amam startups? E é por isso que desde 2012, o Sebrae participa da Campus Party, ajudando campuseiros a se tornarem empreendedores digitais. Agora, o Sebrae e o Instituto Campus Party decidiram fazer ainda mais pelo campuseiro, que quer ser um empreendedor e por aqueles que já estão na luta. Por isso criamos o Campuseiro Zaman Startups, um programa de apoio ao empreendedorismo digital que vai muito além dos eventos. Uma comunidade colaborativa de empreendedores digitais que reúne gente apaixonada por tecnologia, inovação e empreendedorismo para interagir de forma democrática e colaborativa. Campuseiro Zaman Startups tem conteúdo direcionado a cada um dos quatro momentos empreendedores adotados pelo Sebrae. Curiosidade Momento onde há vontade de empreender, mas ainda sem um projeto definido. Ideação O empreendedor já tem uma boa ideia, precisa tirar ela do papel, mas ainda não tem um modelo de negócio definido. Operação O empreendedor já tem uma startup, já é um empresário e sua empresa está em fase de crescimento. O empreendedor já tem uma startup, já é um empresário e agora precisa que o seu negócio ganhe tração. Você pode participar do Campuseiros Zaman Startups por meio de ações presenciais e digitais. Assim, você aprende por meio de conteúdos e experiências de quem já passou pelo caminho que você quer trilhar. Quer participar? Basta conferir o conteúdo exclusivo que criamos na plataforma Campuseiro. Participe! Faça o seu cadastro agora mesmo. www.campuse.ro Fundação www.campuse.ro Obrigado.